1,30m 1,30m 2,30m 1,30m 2,30m Se você me chota aqui, todas as vezes que eu falo pra ti, que te amo Tu dizes que eu não te curto e hoje você mesmo curte o objetivo Quando digo que és o motivo da minha vida e você é duro Meu amor e ficha a volta, só mais um pouco na tua água Que a minha sede nunca acaba, baby E se você me mata, teu andar me diz que eu mando Me leva nessa viagem, me cola na tua bagagem E se você me mata, teu andar me diz que eu mando Me leva nessa viagem, me cola na tua bagagem DJ Boy, se ele promove E se você me mata, teu andar me diz que eu mando O perigo é só rosa, até parece que vês em massa Este tipo de gata que aqui não se caça Nunca vi algo tão valioso numa praça Por ti, vou me mudar pro teu gueto Não quero saber se beco, não sou falso como o treto Olha como bate o peito, mexas-te com o meu esqueleto Vou-te meter um pouco reto, não sei se eu sei qual afeto O nosso amor tá cada vez E se você me mata, teu andar me diz que eu mando Me leva nessa viagem, me cola na tua bagagem E se você me mata, teu andar me diz que eu mando Me leva nessa viagem, me cola na tua bagagem E se você me mata, teu andar me diz que eu mando Me leva nessa viagem, me leva nessa viagem, me leva E se você me mata, teu andar me diz que eu mando One metro thirty, só novidade